Olá, meus amados, tudo bem? Paz, Deus. Estamos em viagem com o Américo Brasiliense. Cidadezinha perto aqui de casa, 200km. Estamos indo fazer uma gravação com o irmão Jaime, tubista, e Samuel Jurno. Eduardo vai tocar gordeão, com o Paulinho claraneta. Eu também vou fazer claraneta hoje. Depois vocês entram no canal do Paulinho aí, pra ver a gravação dele, tá bom? Seja bem-vindo. Começamos a viagem agora. Com certeza vai ter um vídeo top pra vocês aí. Será um prazer tocar com o Jaime, primeira vez que eu toco com ele, né? É um menino bom também, tubista maravilhoso. E vamos que vamos. Maravilha? Vamos nessa aí. Espero que gostem dos vídeos aí. Compartilhe. Deixe aquele like. O YouTube recomendar nossos vídeos. Tá bom? E Deus abençoe. Paz, bebeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.